Mano, um dia eu fui fazer um teste de HPV e sou essa pelota. O AIDES EGIPTE. Cara, alma penada me dá medo, mas uma alma pelada me dá mais. Ó, segue reta aí na esquerda lá. Tá vendo aquele monte de cinza? Só aceito. Não adianta rolar não, ele é bunda mesmo. Vendo nu. Mas rolar não vai mais rápido? Ah, que lag! Que lag! Que legal! É isso aí mesmo. É o domínio do... Tá lá. Nice. Só o que ela tá fazendo, tem que ficar na frente dela. Fico peludo. Fora que ela pode te acertar com a espada dela aí. Não é injusto, eles te dão bastante humanidade pra tu poder fazer isso. Estus fresco? É isso. Bora, dale. Estus fresco? Boa pergunta. Não, mano, o nome do negócio é... Ah, se o pato ganhou por matar ela, talvez... Sei lá, velho. E é louco, pô, mas ainda existe o vírus. Lembra do Baidu? É pra subir aqui mesmo? É. Mano, o Baidu se instalava no seu PC e fixava lá. Tem que sair, tem que sair, pro outro lado. Aí se via, você já tava usando tudo do Baidu. Essa daí tu deve ter pensado bastante pra meter. Essa daí eu tava até agora pensando. Ó, espera ele subir além da plataforma e aí tu anda pra fora. Tá. Tá. Esse sol de... Tem que sono. Aí, agora dale. Pronto. Só cuidado, que aí... Pai, deixasse o item. Tu pegou o item? Peguei, pô. Tem certeza? Ah, não peguei não. Aí tem coisa. Ah, tá lá, ó. Ah, e aqui eu volto pra... Isso, vai parar no Firelink. Tá lá, voltando pro... Porra, tudo interligado, bonitinho. Mano, olha essa vibe. Ó, vai lá pro... Vai lá pro Ferreiro. Eu acho que eu não tô com alma o suficiente pra upar, mano. Legal. Ah, então tudo bem. Tu tem as almas quebráveis ainda também. Mas que tu só não pode ir mesmo e foda-se. E por que que no 3 tu já pode, desde o início? Sei lá, teu fodão no 3, aparentemente. É a geração Nutella aí, né, cara? Mas, tipo, tu vai fazer uma coisa que pelo menos vai... Tá ligado? Acho que tu... A ideia é da... Pega essa florzinha aí, maravilhosa. Cuidado aí, hein. Caralho. É, toma cuidado aí. Pô, aí tem o Big Food, hein. É, isso aqui que tem a maconha que bate. Tá, porra. Segura, segura. O inimigo do Todo Mundo em Pânico 2. Depois de matar a maconha. Ah, não. O inimigo do Todo Mundo em Pânico 2. Pessoal, ela te agarra e te fuma. What the fuck? A noção de perspectiva ali... Vai te complicar. Tô tendo flashbacks do Mario agora. Mario? Nossa, tu tá parando... Tu tá parando muito perto das... Tipo, melhor que trás do armário. Dá pra passar reto isso daí tudo. Daqui a pouco, corre depois dela. Não corre durante ela, porque ela te bate... Pra direita. É pra esquerda. É porque eu lembro de alguém que correu pra direita. No Brasil, né? Perdeu dando flechada no cara do raio até ele cair também. É verdade. Porra, mano. Nossa, sem fazer isso fica chato, porque eu tenho que ir no caminho todo. Aí eu com certeza ia falar raio, toma no cu. E aí só subir aí de novo. E agora vai pra outros caminhos. Vocês viram ali no... Boa, 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 boa. Vocês viram ali na... Na estátua? Nossa, deu bom. Ele nunca vem. Nossa. Aqueles amigos falsos de universidade. Só quer ficar contigo pra receber as notas dos trabalhos. Só fica contigo pelos seus seios. O! O bicho voou e caiu. Tem que pegar a linha C que passa lá por Majula. Pra poder descer e depois pegar o ônibus lá pro Iritiú. Iritiú. É verdade. Majula mostra que Dark Souls 2 é o melhor mesmo. Cara, um dia eu vou calar tua boca na porrada. Vou botar o nome de meu filho de Anolon. Oh my God. O cara que causou toda essa história aí. Nem batalha contra esse cara porque tu vai precisar dos seus extras. O sífilis. É, só dá uma chama ele pro pau. Nossa, fodeu. Não dá ainda. Ih. Porra, que trollagem máxima. Tá, usa o outro regresso e vai embora dessa porra. Que porra é essa? Bom, vamos ter que lutar contra outro cara. Tu vai ficar pra depois se descobrir qual é o grande ponto. Não era a Shakira? É a Shakira. Só não vou... Pô, você ainda tem que ter o convite, mano. Mata o Cadelo, então. Tem que ter o bilhete. Mata o Cadelo. Como é que eu vou? Porradão, porradão. Ele toma hits poderosos dos seus ataques, mas os ataques dele são por si só também poderosíssimos. Cara, tu sentiu o teu poise ali? Tu tomou um ataque dele e tu nem percebeu, eu acho. Ele morra. Se cura aí, porra. Transporta-se. Dá-lhe um transporte. Para o santuário do céu do fogo. Lembra daquele vendedor zumbi do esgoto? Vai ali nele, rapidão, ali, subindo a... Vai tomar no cu, ô, Dancing Fazzes. Quase falei outras coisas. É isso aí. Compra o Kidets daí. Compra uns... Maldição transante. É, compra uns três aí. Vai, foda-se. Se as tuas almas já não valem demais nada. Ó, a chasse caminha. É por aí mesmo. Toma essa, Rockstar. Vou ter que usar o bagulho agora? Nossa. Quem que tá aí? O vendedor do Resident Evil 4. Quem que tá aí vindo? Caralho. O vendedor do Resident Evil 4. E o Leandro falhando para colocar o cara? Pô. Toma a rola. Caralho. Cuidado, a mão deles esticam. Do Harry Potter. Nossa, tá dando bom. Estamos recebendo as maldições de novo. Tá. Boa. Cara, tu chegou. Ah, tu tem que pegar a chave com o cara. Fire, cara. Tem por aí. Bo, 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 o Fire aí. O negócio agora vai ser tu ir com todo o cuidado e gosto da nação brasileira. É o Nito. Que Nito, o quê, cara? É pior. Niterói? Esses caras aí, ó. Nossa, essas são as pessoas que estavam. O que porra é essa, mano? E esse aqui é só dois anel, não é que nem o três, que é quatro anel. Tu queria um anel, né? Aí tu vai ter que ver como é que é. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Tá, te liga aí só com esses bichos aí que eu não sei o que eles fazem. Uca, uca! Cuidado com a caveira da... Boa, capu, acu! Não consegue bater nisso aí, não consegue bater nisso, não? Tá, lá. Fácil, fácil assim. Braseiro à frente. É. Já leva essa mensagem aí com... Com desidência. Rain of Salt. É. Nito. Que Nito, cara? O Nito? Nito nas catacumbas. Vou enfrentar o Mito? Tu vai enfrentar os quatro mitos. É por isso que tá 13 mesmo o negócio. É The Four Myths. É o Bows, o On, o R e o O. Ô puta que pariu. Não deveria ter confiado a cobra. Zoeira, pô. É só sair daí. Que porra é essa? Regdol nos testículos. Dá-lhe, dá-lhe a urna. Acendei ela, mas tem outra fogueira mais perto do Nito, cê pô? Amigo, tu tá a mil quilômetros do Nito. Tu tá uns dois episódios do Nito. Esse lugar aí é podre. Olha as baratas. Que hilário. Que hilário. Pô, só tem lugar podre aí, Neu. Olha as baratas. Que hilário. Isso é barata, mano. Que coisa horrível. Não, baratão, fodão. Agora tem que subir de novo. Ah, mano. Que horror. Achei que eram pedrinhas, cara. Tu abriu aquele portão que tu tinha visto. Que nojo. Essa área toda é meio dos rushs mesmo. Então vai ter que se acostumar com isso. Aí puxa, mata os xamãs. Essa área é meio disco rush. Ele tá indo pro lado que é pra tu ir mesmo. Então pode seguir ele. Quem? Puxa a alavanca, puxa a alavanca aí. Os esqueletos. Eles, tu não matou os xamãs desses aí. Quem? Ah, tá. Te perguntou. Cuidado com a estátua. Caso tenha uma estátua, porque ela solta um espinho em ti. O cara põe fogueira em parede secreta, mano. Isso daí é a maior sacanagem. Sentou e agora vem os malditos, né, cara? Estão de volta. Sentou e gostou. Mas dale. Oxi! Aí, ó. Chegou do outro lado. Oxi! Eu posso puxar, Oxi. Vocês já vão entender por que eu fiquei Oxi. Que porra é essa, mano? Vai pra cima dele! Corinthians! É o Switch do Gigaton. Tá lá. Suave. Puxa o candeeiro. É, bate um papo com ele se tu quiser. Eu posso matar ele? É o Garrafa Pets. A vida é tua? Pô no cu. Sepo no cu. Ó, acho que tem que DC aí. Cara, você tem que lavar, senão vai ser bu no cu, né? Aqui? Ah, pera. Tu já desceu? Você tem que lavar, senão vai ser bu no cu. Acho que era ali embaixo. Era, porque eu vim dali. É, aí, ó. Não, não. Tu veio do outro lado. Cara, você tem que lavar, senão vai ser bu no cu, né? Aí, eu vim dali. Pera, desce aí. Desce aí. Se bu no cu. Não, tu caiu aí, lembra? Caiu aí. Ah, tá. É, aí, ó. Até esqueci. Correr pra trás dele. Ah. Aí, ó. Ih, Flau. Mano, a gente tem que fazer um emote. Agora pode bater. Vai. Que é porra, Rockstar. Vai pra cima, vai pra cima. Não vou ele ficar grudado nele? Ah, mata os filhotes de capeta dele. Ou vai pra trás dele. O Gia, quanto? Tu gigolou por acidente. O que é que? Gigolou por acidente. De novo. Tu trabalha ali? Gigolou por acidente. Só se for por acidente. O que que morreu? Bunda. Onde é que tu tá indo, cara? Eu não lembro. Saudade dos irmãos, mano. Todos os boys. É pra razar. Lembrei, lembrei. Ali. Palavras não bastam. Eu vou acender essa fogueira aqui, porque como é direto, eu tô ali. Quem que é esse cara? Pô, esse Soler aí tem um circo, né, mano? Que isso? A Xuxa doida. My girl, mano. What the fuck? Nossa. Meu cu tricinho. Nossa. Uou! É o diamante do Ben 10. Ah, isso daí é a Hydra. Tá vendo? Ela lá na água? Aham. Se ele pular pra trás, aí fode tudo. Ah, aqui eu abro um atalho. Ó, aí tu já pega o suficiente pra pegar uma outra titanita. Atalho. Mata os caras ali que tu titaneias. Tira o escudo. Mais feio. Como diria o zangado, se você consegue se fazer no Dark Souls, eu fico muito. É o Bully do Bully. O Bully que saiu do Bully. A equidade de pelos pubianos, velho. Ali, ó. Braços desenvolvidos. Eu gostei dos braços desenvolvidos, cara. Eu achei que tava bem GameZu, tá ligado? Então. Ó o Zé Podrício. Caralho, mano. A mulher vai praticar necrofilia assim, velho. Quem cês... Ó, é Cígio. A marca negra. Caralho, assim que queima rosquinha, ó. Fica assim. GameZu e Universe. É um multiverso do GameZu, mano. É, esse cara é um bosta. Dá dor de cabeça já, eu tô ligado. Ah, vou te mostrar o que te dá dor de cabeça. Tu acha que o Leandro não viu a live do Toca... Ferreiro ferrado. Mano, a fotinha dele ali com o olho brilhando. Dando uma piscadinha. Por enquanto vai ser isso aqui. Ah, porra. Ó essa ambientação aí, cara. Parece uma casa... Não tinha nada, mas é importante. Parece uma casa... Como é que pula mesmo? Ah, eu acho que nesse daí eu... A6 vai ser focado no online, mano. Vai ser GTA Online 2. Mandei aí meu palpite. Aqui, ó. Pra mídia. Uuuuuh. Que p... A6 vai ser sociável, ó. A7 vai ser o que eu faço. A8 vai ser asブnindo a vida para a vida. A18 vai ser o que eu faço. A8 vai ser o que eu faço. A8 vai ser a vida para a vida. BAB, a8 vai ser a vida. O que eu faço com você. Legenda Adriana Zanotto